E a boca dele abre e fecha, viu? Sim. Olha lá quem está ali. E olha ali, olha a rajada do lado dele. Está vendo? Está gravando ali. Está gravando ali. Sim. Está gravando ali. Sim. Está gravando ali. Sim. Sim. Estrou, está gravando ali. E qual é a boca dele? A boca dele. A boca dele abre a boca e abre a boca. A boca dele abre a boca e abre a boca. Olha o que ele faz aqui. Está vendo? Olha lá a ponta. Não estou caminhando. Caralho! Ela está torcendo! Que perigo! Ela está torcendo tudo! Está torcendo tudo! Está torcendo para vocês? É tudo! Como é que ela está torcendo? Sim! Ela está aumentando! Não, é que daqui a pouco ela muda! Ela está aumentando! Ela muda a foto! Vamos olhar! Olha a foto! Olha a foto! Está rodando! Olha a foto! Olha! Olha! É de menino, não é? É de menino, é que é a espalda aí! É bem! É de menino! 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 Está ficando maior o fundo, está vendo? Está maior, está ficando maior o fundo, está vendo? Está ficando maior, está ficando maior, está ficando maior. A CIDADE NO BRASIL Eu vou subir. Tá aumentando o trabalho. Tá? Obrigado. Tá bom, amigo. Você vê que risco de estar saindo desde dentro? É chuva? Você abre? Você abre? Você abre? Como é que está esse tipo aí? Muito bem Secaremos Tá дело?" Claro Obrigado.